E aí sim, hein, gente? Agora tá online, meu mano? Tá online agora? Quebrou. Queria ser mais importante, mas não fui pra você, até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo, perdeu tanto tempo, melhor eu sumir, foi mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de... E aí